Tenho pena Mas podes crer, meu Portugal Um dia vou regressar Quero ir à festa da minha aldeia Ouvir a banda tocar Fazer serão depois da ceia Para velhas histórias eu recordar Alô, Amarante Terra encantada, onde eu nasci Onde eu andei e brinquei Onde eu vivi Onde um dia quero voltar Alô, Amarante Terra encantada, onde eu nasci Eu andei e brinquei Onde eu vivi Onde eu vivi Minha aldeia canto-me Eu, de onde vi o velho Marão Quero chegar na hora da ceia Para dar um abraço ao meu irmão Quero ver a casa onde nasci Será que não existe jamais E quero ir bem depressa Porque tenho saudade dos meus pais Alô, Amarante Terra encantada, onde eu nasci Onde eu andei e brinquei Onde eu vivi Onde eu vivi Alô, Amarante Alô, Amarante Terra encantada, onde eu nasci Onde eu andei e brinquei Onde eu vivi Onde um dia Quero voltar Quero voltar Alô, Amarante Alô, Amarante Terra encantada, onde eu nasci Onde eu andei e brinquei Onde eu vivi Onde um dia Quero voltar Alô, Amarante Terra encantada, onde eu nasci Onde eu andei e brinquei Onde eu vivi Onde eu vivi Onde eu vivi Quero voltar